Bom, como todos sabem, o bebê está chegando e o nosso quarto sofreu e está sofrendo várias alterações no decorrer do tempo. Algumas das modificações que a gente fez foi colocar este armário e aquele armário que agora pertence ao nosso baby Joseph. A maioria das coisas aqui pertence ao baby Joseph, que aqui vai ser a parte do trocador dele. Isso aqui também a gente colocou somente para ele, cheio de roupinhas já. A maior parte ganhadas no nosso baby shower. O baby shark e o baby turtle estão esperando por ele. Outra coisa que vai acontecer é este bercinho, que vai ser o bercinho onde ele vai passar os primeiros meses, eu acho que até o primeiro ano, não é, baby? Não. Dormindo? Este bercinho virá neste canto aqui e onde está a mesinha aqui terá uma poltrona. Será onde Dona Maria fará a amamentação do nosso bebê. Então basicamente é isso. Acho que essa cama vai um pouquinho para lá ainda, porque eu durmo do lado de lá. E aqui vai ser o bercinho, então ela fica perto do bercinho. E essa mesinha também eu comprei, porque meu computador vai ter que sair daqui, né? Então essa mesinha ela dobra, eu posso colocar em qualquer lugar. Ela é bem fácil de montar, como vocês podem ver no vídeo agora. Eu mereço. Meu neném chegou, nós acabamos perdendo um pouco de espaço no nosso quarto, né? A mesinha do computador foi a primeira que foi eliminada. Então eu comprei essa aqui, que ela dobra, desmonta, vou colocar no nosso quarto, que vai ser tudo compacto agora. O que você vai inventar, amor? Eu vou tentar por isso. Comprei para o Halloween, não usei, tá aqui? Vou tentar ficar com a olho azul da cor do mar. Como é que põe isso? Só para ver se teu filho nasce com os olhos azul. Não consigo. A gente está arrumando o quarto aqui, né? Para o nosso baby Joseph, que está chegando. Estamos organizando. E ela me para para botar o olho. Não é todos que vêm com esse olho azul. Mano, como é que põe lente? Como põe lente no olho? É muito grande essa biloca. Você não gosta? De biloca grande não. Entrou, entrou, entrou. Agora é só. Ai meu Deus, tira esse bebê. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Acho que a gente tem tudo preparado já, né baby? Malas preparadas, barriga preparada. A coragem não está preparada. Meia me achando. Quando o bebê nascer, a gente vai ter isso aqui para as visitas. Bem-vindos a Babylândia, onde os germes não são bem-vindos. A gente vai deixar ela lá na porta do quarto. Assim. Exatamente com... Alquinhos em gel, porque né galera? Não me faz mãozinha, né? Aqui está uma epidemia de gripe. Vai botar assim, ó. Ui! Caiu. Aqui, ó. I'm here. Joseph Razin. O paizinho fez a arte. Então, depois que nascer, a gente vai pegar essa caixinha no carro, vai levar para o quarto. E vai forçar as pessoas a me parem... As mãozinhas. Porque ninguém é obrigado. E a ansiedade está aqui. É. Já estou dando diarreia já. Vocês vão lhe cagar. E aí?